O processo de urbanização intensifica-se a cada dia em um ritmo e em uma escala sem precedentes. Hoje, 4 bilhões de pessoas, ou quase 60% da população mundial, já vivem em ambientes urbanos. E a previsão é de que esse número ultrapasse os 6,5 bilhões nos próximos 30 anos. O crescimento rápido e desordenado das cidades, principalmente nos países em desenvolvimento, tem colapsado os serviços urbanos, piorado a qualidade de vida da população e agravado situações de desigualdade social. Conciliar o crescimento das cidades, o desenvolvimento urbano e a inclusão social é um desafio antigo. E o Rio de Janeiro, por questões históricas, culturais e geográficas, é uma das cidades brasileiras que mais caracterizam esta busca. E é exatamente aqui, na zona portuária, que um empreendimento pretende mudar esta relação, atuando como um vetor de valorização e transformação social do seu entorno, através da transformação de espaços que melhorem a vida das pessoas e das comunidades e preserve sua arquitetura secular. Inaugurado em 1887, o Moinho Fluminense foi a primeira fábrica de moagem de trigo do Brasil. Este prédio faz parte da paisagem e da história carioca. E um dos pontos centrais de sua recuperação é exatamente a conexão com o seu passado e com as comunidades de seu entorno. O Moinho tem um impacto direto na região, através de, primeiro, tem as melhorias do entorno que a gente irá fazer. Então, por exemplo, a melhora ali da Praça da Harmonia, a criação de espaços de fruição, facilitando toda a parte de mobilidade de um lado do porto para o outro. Todas as melhorias de mobilidade urbana que a gente fará também ali ao redor do projeto. Então, esses são aqueles impactos diretos que a gente criará pelo desenvolvimento do empreendimento. Eu acho que o Moinho, ele funcionará como um catalisador dos negócios de economia criativa que existem lá no porto. Quer seja relacionado com comida dos pequenos produtores locais ou da área de moda. Então, a gente espera e a gente quer estimular a vinda destes negócios para dentro do Moinho. Para que ele dê a visibilidade que talvez esses negócios não conseguiriam alcançar ali. Acho que tem três características do Moinho que refletem essa nossa preocupação com sustentabilidade. O primeiro é o fato dele ser um retrofit, reposicionando um prédio do século XIX para o século XXI. Isso reduz muito a pegada de carbono se a gente comparar com um desenvolvimento do zero. E, além disso, nós estamos buscando duas certificações para o projeto. A LEED Platinum, que é uma certificação ambiental a mais conhecida hoje no mundo e que foca o empreendimento em si. E a outra é a UEL, que tem o foco nas pessoas, nos usuários do empreendimento. E, nesse caso, o foco dela são saúde e o bem-estar. O Moinho congrega essa força toda, essa diversidade de possibilidades que a gente espera quando prontas e somadas têm um efeito exponencialmente positivo. Aqui na Autônome, a gente acredita que uma cidade é feita de encontros. E o Moinho, ele está sendo pensado para multiplicar esses encontros. E eu espero que, quando vocês visitem o empreendimento, quando ele ficar pronto, vocês se sintam tão empolgados quanto nós nos sentimos hoje com o desenvolvimento dele. Autônome. Transformamos investimentos em cidades valiosas para viver.